Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o sexto dia da novena de Santa Clara. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Do dia 11 de agosto o sol já nos aclara, rainha da pobreza, fulguras Santa Clara. Deixando a sua casa, seguindo São Francisco, as mais brancas ovelhas reúnem seu aprisco. As suas tranças de ouro, sem pena, vê cortadas. Brilha mais o véu grosseiro das virgens consagradas. Na mesa do convento, Francisco e Clara ceiam, mas súbito, entre chamas, em êxtase se alteiam. Algum tempo após Francisco, a flor tomba da haste, dizendo, Eu te agradeço, ó Deus, que me criastes. Ao Deus que é unitrino, um só louvor é dado. Bendito seja ele por Santa Clara haver criado. Reflexão. Um ano antes de Santa Clara de Assis falecer, ela queria muito ir a uma missa na igreja de São Francisco, que já era falecido. Não tendo condições de ir por estar doente, ela entrou em oração e conseguiu assistir toda a missa de sua cama em seu quarto no convento. Segundo seus relatos, a missa aparecia para ela como que projetada na parede de seu humilde quarto. Santa Clara conseguiu ver e ouvir toda a celebração. O fato foi confirmado quando Santa Clara de Assis contou fatos acontecidos na missa, detalhando palavras do sermão do celebrante. E mais tarde, várias pessoas que estiveram na missa confirmaram que o que Santa Clara narrou, de fato, aconteceu. E assim, pelo fato de Santa Clara ter assistido a uma celebração à distância, em 14 de fevereiro de 1958, o Papa Pio XII proclamou oficialmente Santa Clara de Assis como a padroeira da televisão. Oração a Santa Clara. Santa Clara, que seguistes de perto São Francisco, na vida de pobreza e no amor ao próximo e de Deus. Olhai carinhosa para o mundo de hoje, tão necessitado de vossa proteção. Ouvi o meu pedido e concedei minha graça que vos peço com fé e confiança. Como verdadeiro necessitado, rogo-vos que me alcanceis de Cristo, a saúde espiritual e corporal para mim e meus familiares. Sobretudo, peço a vossa ajuda para o problema que me aflige. Atendei-me, Santa Clara, pela força que tendes junto a Deus e pela fé que me faz buscar a vossa proteção. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Digníssima filha de São Francisco de Assis, nossa amada Santa Clara, desprezando a vaidade e as pompas deste mundo, propagou pela terra o amor, a castidade e a pobreza. Esposa virgem de Cristo, em casto amor, uniu-se a ele e para o Cristo gerou multidões de filhas. Ó Deus, que na vossa misericórdia, atraíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão, que seguindo Cristo com o coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem, eu espero vocês amanhã para o nosso sétimo dia da novena de Santa Clara. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.